Mais dois gols... Ele está provocando, mas não é nem o time dele não, Du. Ooooooo! Na próxima, eu vou dar uma bota. O Chris não deu. O João Henrique não. Do lado aqui tem Dani. O Henrique tenta pegar o primeiro. A zaga a cor, tem a falta para ele. A tranquilidade dos zagueiros. Vai Dani, vai Dani! Vai Dani, vai Dani! Tocou no meio, cote Tone. Tocou na frente. Tá surindo! Olha o Jacuzzi! Olha o Bandeira! Porque a narrativa tem que fazer um curso pelo menos. Encosta mais, sai mais da beirada. Pelo amor de Deus, me ajuda um pouquinho. O Robão! O Robão! O Gaúcho está marcando. O Gaúcho, quanto tem a pro? Meu tio, vai acabar? Quem está marcando? O Cesar está marcando. O Cesar está marcando? Não, não. Toto, assume o cronômetro. Acaba o jogo. Se você não acabar nove e meia, se tiver ruim assim, eu tô matando. Uvinha, Uvinha, pode ser? Correu, tentou chegar, invadiu, picou na cara de uma atenção. Tira ele, tira ele, capitão, tira. Vai lá, vai lá, vai lá. Saca ele, saca ele, capitão, saca ele. Vai lá, vai lá. Vai, 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 vai. Você quer me desempregar, né, meu irmão? Você tá de brincadeira comigo, pai? Olha o Galdão. Ah, vamos pra cima, gente. Porra, o Galdão não tem pé, velho. Vamos em cima dele, irmão. Os caras têm medo de apertar o perigoso, mas é melhor o pé. Parou, parou. Valeu, bora, Martínez. Martínez, não passa pro Vilar, não, pelo amor de Deus. Isso aí, Martínez. Vamos, agente, vamos, agente. Ei, Julião, esse peso tá te pegando, hein. Ai, tá foda, hein, mano. Volta pro gol, Julião. Aê, mané, mano. Que isso, hein? Vamos, agente. Vamos, agente. Vamos, agente. Vamos, agente. Vem, agente. Vem, agente. Vem, agente. Vem, agente. Fala pra ele, tô correndo pra você. Peta, tá te julhando, tá tudo bem. Cabe ele, né? E aí, a gente vai te machucando, né? Tá, tá te julhando, né? Boa, Ducar. Vem, agente. Vem, agente. Vem, agente.